Música Salve, salve rapaziada do canal, beleza galera? Quem não for inscrito se inscreve ali, achar que é explodido aquele like Se eu quero deixar um salve pra toda rapaziada Toda a galera do canal, você ligado? O Juscelino 62, ó o 62 direto aí galera Novamente na área aí, né? Você ligadinho no 62 aqui diretamente de Goiânia em Goiá Quer deixar um salve pra toda rapaziada? Toda a galera do canal, ó nós nas entrega de novo galera Vamos que vamos! Quer deixar um salve pra toda rapaziada, toda a galera do canal Alô Neto Lordeji, youtuber também Inscreva lá no canal Neto Lordeji Canal parceiro Andandujinho, Roberto Motifumador, Alex Batista 028 Cheixo 62 E não demais lá Fabiano DMT, Jocis Né? Fixa 7 mil Pra toda rapaziada do canal, valeu, valeu galera Tamo batendo a meta aí, ó Os inscritos novos aí Abração pra vocês inscritos Valeu, cara Valeu, valeu Juscelino 62 Né? Graças a Deus aí É... Cadê o Dicpaço aí crescendo o canal aí? Graças a vocês Né? E é nós que tamo junto, galera Vamos que vamos, rapaziada Radazão, problema Aquela reduzida, aquela acelerada aqui Daquele modelo, ó Tem tempo que eu não dou uma acelerada aí, galera Né? Audi Ó o Audi aí TFSI A3 Vou ser ligadinho E o Serenio 62 Diretamente de Goiânia e Goiás Valeu, galera Pela força Valeu, valeu mesmo Quase que eu rumo no fundo do carro aqui, mano O fundo da minha moto Na frente do carro Não tava nem enxergando Cês tá ligado que motoqueiro Não gosta de ficar atrás, né, velho? Motoqueiro gosta de ficar na frente Né, velho? Acabei de entregar ali, galera Uma encomenda ali, né? Tamo aqui tentando pegar outro aqui Aplicativo Flashboy Quem quiser Se aqui de Goiânia quiser cadastrar aqui, ó Flashboy, tá vendo aí, ó? Flashboy Esse aplicativo aqui Beleza, galera? Então é nóis, tamo junto Valeu, quero deixar um salve aí A galera lá de São Paulo Galera aqui de Goiânia De inscritos novos aqui de Goiânia Galera tá inscrevendo no canal Cada dia que passa O canal crescendo Valeu, galera Nós tamo junto Bora, sinaleiro Abri pra nós passar Pra nós ir embora Abriu Meia dois Acelerou Alô, Fábio Deixa um salve aí pro Fábio Fabinho O Jean Carlos Alô, Jean É nóis, tamo junto Vou ser ligado no G1 Salão número 2 Diretamente De Goiânia Eita Cidade maravilhosa demais Essa cidade, cara Abre, abre Com o 62 Tá passando Eita nóis Ó, se liga só, galera T63 Eu tô aqui na T63 Alô, Nandujinho Alô, Roberto Motofirmador Alojei-se o falhado O 62 Abre aí pro 62 Passar Porque o 62 Tá passando Daquele modelo Daquele modelo Né Tava com saudade De gravar aqui Né Na pista, galera É, galera O canal monetizou Malu Vamos sair na frente Nós saímos na frente Tendência Não é sair atrás Não, maluco Respeita a factoseira Respeita aí a marra Maluco Reduzir aqui, né, velho Senão A motor não chega lá Igual chegou pra mim Lá da PRF Esse cara safado Ah, você quer medo? Vambora Vai ter que suar a camisa aí, maluco Pra pegar essa Tranada aqui Que tá daquele modelo É isso aí, galerinha Valeu Valeu pela força Valeu mesmo Agradeço cada um de vocês Por se inscrever no canal De Celino 62 Eita, cara Isso faz Cada dia que passa Faz Eu fico mais feliz Eu faço mais vídeo Pra galera E é nós Tamo junto Tamo de entrega Metir a factosona Esportiva Aqui nas entregas, galera Cê é louco Chegando aqui No centro-a-pedro do Vico Já tô no centro-a-pedro Não abre a porta, não, cara Cê é louco Cê é doido Caló no retrovisor Os caras não olham No retrovisor, mano Abra a porta de uma vez Aí é onde mora o perigo Se bater na porta Daquela ali Cê tá lascado, mano Cê se lasca todinho, velho Aí, mano Eu lamento Ó Aí sim, maluco Cê viu que eu sou nada danado Parece um protótipo Cê é louco Cê deve andar pra caralho, velho É isso aí, rapaziada Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Galera Vídeozão pancada aqui Rapidão Pra vocês aqui Videozinho básico aí, galera Né Posso tá aí Nas pistas Tem um tempo que eu não posto vídeo Aí nas pistas aí E é nós Tamo junto, galerinha Se não abriu Meia dois Acelera mesmo Você é ligadinho 38 Então é isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau